Olá meninas, hoje nós vamos aprender a fazer um laço para colocar nessa fraldinha que já está pintada e é geralmente o laço que eu uso para colocar nas fraldas então tenho as colegas do facebook que pediram e eu vou ensinar vocês hoje então vamos lá, nós vamos precisar de fita essa aqui eu compro assim, pacote fechado que contém 10 metros e essa é a de 7 milímetros nós vamos precisar de contas, contas, outros falam em sanga, enfim do tamanho que vocês quiserem, se não quiser também não usa nada ou você pode usar assim, existem essas aqui no mercado que são bem pequenininhas não sei se vocês conseguem visualizar aí, acho que dá para ver ela é metade e tem dois furinhos onde você passa a costura depois vocês vão ver eu costurando e tem assim pequenininha aí vocês usam as que vocês tiverem aí ou que tiverem mais próximo da onde vocês encontrarem enfim, vamos precisar agulha com linha, isqueiro, tá? e a tesoura então vamos lá aqui tá minha fita eu vou queimar a ponta deixa eu ver se eu acho aqui vou queimar a ponta queimei, certo? agora o que eu vou fazer? eu vou unir essa ponta junto com a fita ó assim tá vendo? não tem segredo bonita então vocês escolhem o tamanho que vocês quiserem eu escolhi um tamanho e eu vou fazer aí eu venho com a outra parte a ponta está presa entre um dedo e o outro então o que é que eu venho? com essa agora e vou dobrando aqui, ó tá vendo? é como se fosse um oito tá? e vou unindo e aí você vai encaixando direitinho ponta com ponta como se fosse ponta, né? mas não aí você vai unindo aqui, ó tá vendo? e o meu dedo vem por cima é como se fosse um oito mesmo aí você vai ajeitando pra ficar do tamanho que vocês querem ó e aí eu vou virando ela ó assim vocês vão fazer do jeito do tamanho que quiser a quantidade que quiserem tá? eu não quero muito grande porque eu vou colocar na fralda e a fralda de boca ela é pequenininha tá? ó e assim sucessivamente vocês queimam a ponta a minha já está queimada como se eu estivesse queimando, ó queima a ponta tá? e agora vocês costuram pra unir todas essas pétalas arruma direitinho as minhas colegas do facebook tem pedido pra mim fazer esse laço porque é eu só uso esse laço nas minhas fraldas já virou uma marca assim de de usar esse laço ó ficou assim certo? ó não é difícil tá? agora eu vou costurar ela na fralda não tem dificuldade nenhuma de costurar na fralda minha fralda tá aqui, ó e aí eu vou costurar eu costuro geralmente, ó aqui tá a fralda, né? vou colocar assim aqui tá a fralda então eu costuro onde tá o término da minha costura tá vendo, ó término da minha costura que é onde eu uni o lese aí é onde eu coloco o meu laço todas as minhas fraldas eu faço assim quem quiser depois dá uma olhadinha lá no facebook que vocês vão entender o que eu tô dizendo e aí eu costuro não tem segredo algum ó ó costurando tá? e agora aqui no meio pra não ficar esse vazio eu vou colocar uma miçanga vou colocar sei lá qualquer detalhe aqui você pode colocar existe aqueles bordadinho bem pequeno e você pode colocar um bordadinho bem pequenininho eu prefiro colocar uma miçanga eu vou pegar essa aqui essa aqui, ó é meia aí eu coloco aqui, ó os meus clientes já estão acostumados que eu uso muito essa miçanga e é um laço muito fácil e que fica muito bonito em fralda costura bem, tá? pra que na hora da lavagem ele não não solte produto de qualidade é tudo corto a linha ó ó como fica tá vendo? super fácil de fazer meninas vou te mostrar vou mostrar a fraldinha pronta ó como fica tá vendo? fica lindo então assim esse aqui é super fácil pra vocês colocarem até mesmo você vai fazer uma tiara vocês podem colocar fazer pra colocar na tiara aí vocês podem fazer maior aí vem com uma menor e coloca em cima tudo seguindo o mesmo modelo tá? essa foi a aulinha de hoje fique com Deus até a próxima aula quem gostou dá um joinha e tchau 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 tchau